A taxa básica de juros, a Selic, alcançou o menor índice da história, 8,5%. Crédito mais baixo, IPI reduzido para automóveis, quer dizer, preços menores. Será que isso dá mais poder de compra ao brasileiro? Aquece as vendas? Entenda melhor a importância dessas medidas econômicas na reportagem de Paulo La Sálvia. 8,5% ao ano é a Selic mais baixa da série histórica iniciada em 1986 e a sétima redução consecutiva nas taxas de juros. A Selic é importante porque é usada como referência nos juros cobrados, por exemplo, em empréstimos e em compras parceladas. Em nota, o Banco Central defendeu que a decisão foi tomada porque os riscos para a inflação permanecem limitados no país. O nosso problema nesse momento é que a economia mundial está num momento, digamos assim, bastante preocupante, tanto a nível da Europa como a economia americana. E do outro lado, internamente, o nosso nível de consumo está dando sinais de que está diminuindo. Então esse é um momento adequado para você baixar a taxa de juros. Ou seja, é um contexto atípico na economia, mas que o governo tem que aproveitar. Cinco vezes sem juros é o que informa a loja. Em média, uma redução da Selic repercute na economia e no bolso das pessoas depois de seis meses. Mas como há nove meses o Banco Central reduz os juros, os preços já estão caindo e o consumo deve aumentar. É gostoso você ver que você pode ter conforto na sua casa, comprar coisas que antes a gente não podia comprar. O assalariado, por exemplo, ele pode financiar uma geladeira, uma televisão em mais vezes. Eu acho que é bom para todo mundo. E as medidas para incentivar o consumo vão além das decisões do Banco Central. O governo reduziu o imposto sobre operações financeiras cobrado no dinheiro emprestado ao consumidor de 2,5% para 1,5%. Os automóveis também estão mais baratos 2,5% nas lojas, graças ao imposto sobre produtos industrializados de 0% para carros populares. As medidas valem por três meses. Neste período, o governo quer aumentar o consumo das famílias com juros menores, mais crédito e preços mais baixos nas lojas. Este liquidificador, por exemplo, era R$ 109 e está saindo por quase R$ 99. O Brasil vê no consumo da população um remédio contra os efeitos da crise econômica mundial. Com uma Selic igual ou inferior a 8,5%, passa a valer a regra para novas poupanças e depósitos. A remuneração é de 70% da Selic mais a TR, que é uma taxa referencial de juros cobrada no mercado. Mesmo com a mudança, a população ainda continua apostando na poupança. Continuo confiando na poupança e gosto de aplicar o meu dinheiro. O pouco que eu tenho, eu gosto de aplicar. E a minha poupança está reservada. E quem está pensando em comprar micro-ondas, ar-condicionado e moto importados, precisa ficar de olho no aumento do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A alíquota subiu para 35%. A medida atinge produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus e começa a valer a partir de 1º de setembro.